É maravilhoso É um espetáculo, é um sentimento muito forte, muito valioso, muito simbólico Porque realmente ainda me lembra de haver aqui casamentos E depois, realmente passado muitos anos, eu ser o primeiro a fazer um casamento O sentimento é o orgulho mesmo, é um orgulho que eu sinto De poder dizer, eu fiz isto aqui O homem é da minha terra, somos os dois da mesma aldeia E estamos a fazer isto num local que a gente cresceu, que a gente viveu, onde nascemos É um orgulho, nós sentimos orgulho Eu sinto 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 orgulho com telemóveis, com tudo isso, mas a lei chama, não deixa de ser uma declaração de duas partes e portanto chama um contrato, mas é um contrato talvez o mais importante da vida das pessoas quando o realizam e voltando aos deveres, eu queria dizer que efetivamente agora o Rui e a Manuela estarão obrigados pelo direito e dever de respeito, obviamente já sabem muito isso é, vale a pena eu estar aqui a dissertar muito, terá o que é com a vossa integridade física com a vossa integridade oral e o respeito, o dever de fidelidade, como devem calcular é dedicação exclusiva um ao outro, o dever da coabitação, o facto de poderem obviamente ter um teto comum para criarem a vossa relação, para fazerem frutificar e também juntamente com os vossos filhos, o dever de cooperação, que importa a obrigação de efetivamente estar mais presente nos momentos da diversidade, quando a vida nos troca um bocadinho as voltas, quando um problema nos toca a porta, poderem estar mais juntos, poderem cimentar, porque às vezes eu também me parece que é no sofrimento que o amor se fortifica, a partir também deste dever de cooperação, cai também uma situação muito especial para vos referir, que é o dever de assistência, não só obviamente a parte material, que obviamente o casal trabalha os dois para a economia comum do casal, mas sim toda a assistência afetiva, física, moral, que tudo passe pela complicidade e pelo crescer da vossa relação. A partir daquilo que eu disse, espero que não tenha sido nenhuma novidade, porque obviamente um casal que já está junto há tanto tempo, já pratica isto obviamente, quero perguntar ao Sr. Rui Miguel Magalhães Gonçalves se é de seu livre consentimento casar com a Sra. Rui Miguel Magalhães Gonçalves é de seu livre consentimento casar com o Sr. Rui Miguel Magalhães Gonçalves? É. Bem, então... ... Eu acho que você se ouviu o aquele lingo, ó depois. Vou para você ver aки. опatin Beata Obrigado. Obrigado. Tenho a agradecer a toda a gente que participou e que não participou neste evento, famílias e quem serviu e quem está a servir o Ketro. E esta gente espetacular. Foi um dia muito especial e vai ficar marcado. Eu acho que a Maria era muito bonita e então a gente foi muito, muito boa. Eu espero que a gente vai ficar muito longe este dia e que a gente vai dançar, cantar e ainda comer. Eu estou feliz de vir ao Portugal, porque Portugal é sincero, é um bom país e as pessoas são muito acionadas. E isso que eu amo para os portugais, é que eles nos acionam como se eles nos conhecerem. E isso é verdadeiro, porque na França não fazemos a mesma coisa. A região e o alcançamento aqui é maravilhoso. Nós chegamos ontem aqui e depois em um grande restaurante Petra Alta. E isso foi um ótimo alcançamento. E a vizinha aqui é sensacional. Eu sou eu estou aqui no primeiro lugar em Portugal, mas eu tenho que dizer que nós chegamos de novo. Eu estou aqui no primeiro lugar em Portugal. Eu acho que é muito bom aqui. A vizinha é sensacional. a vizinha é sensacional. A vizinha é sensacional. É muita emoção. Estou quase sem palavras, porque saber que isto também pertence aos meus pais, pertence a todos os trabalhadores daqui e poder nos realizar hoje, aqui o nosso próprio casamento, para mim, é uma emoção muito grande. Agora resolvou casar com a Manuela. Fiquei todo contente, porque esta Manuela foi uma colega dele de estudo, da primeira hora. Andar na escola, na primária e na secundária, que é claro, nunca chegaram a conclusões. Depois de muitas batalhas e muito sofrimento... Muitas batalhas perdidas, não há guerra ganha. Na conquista da mulher que se casou comigo hoje, é muito gratificante. É muito... posso dizer, finalmente consegui um dos meus sonhos. Casar com a mulher da minha vida e ser no sítio... Eu era muito pequena quando saí daqui da Borralha, tinha uns 8, 9 anos, mas vinha aqui comer à pensão. Andava aqui na escola e dava-nos uma senha para a gente vir aqui comer. A gente, antes de entrar na escola, cantava-nos uma canção que dizia, eu sou da Borralha, eu da Borralha sou, que à entrada da porta dava-nos uma senha para comer na pensão. Então, como vêem, isto está muito modificado, muito bonito. Tenho uma vaga ideia de quando era pequenina, de estarmos aqui fora. As crianças todas estavam aqui da parte de cima, à espera de podermos entrar, que nos deixassem vir, comer também alguma coisinha, porque aqui estava tudo cheio de mesas, mesas cheias de bolos, toda a espécie. Naquela altura, para nós, era muito, era muito. Era lindo e era bom. E lembro-me de ver isto aqui enorme. E as mesas enormes, cheias, e nós esperamos todos para podermos entrar e podermos comer. É a única imagem que eu tenho disto, quando era pequena. Talvez muita gente não se lembre, mas o Natal na Borralha era especial. Nós éramos tratados cinco estrelas. Vínhamos aqui, enchiam a pensão de comida, de bebida, de reboçados. Era algo fora do normal. E aquilo era como um sonho, ainda continua a povoar os nossos sonhos. São boas recordações. Aves de Natal, festas, bailaricos. Era aqui. Até termos a sala de cinema do outro lado, depois fazíamos tudo lá. Mas, a princípio, era tudo aqui. Festas de Natal, festas... Enfim, tudo o que era festivo. Lembro-me de vir aqui, inclusive, ao escritório, a parte de baixo, onde faziam os pagamentos aos trabalhadores. E é sempre bom voltar aqui, depois de reformulado. Faz-nos lembrar velhos tempos. Passamos por aqui. É com grande recordação que estou aqui. Desloquei-me da Suíça para estar aqui, para participar neste casamento. Eles são uns irmãos. Estão dois. Ainda bem que agora já tenho companhia, que só somos dois genros. Agora, quando houver lá uma festa em casa, já pode chamar os genros, já somos dois. Antigamente era o solzinho, eram só as noras que apareciam para comer. Agora já somos dois. Tenho uma ajuda boa. Ele é um bocado forte e vai me ajudar no que fizer falta. Estou contente que é pela festa que há, que é pela minha terra, que é da Borralha. Foi uma grande festa, é uma grande alegria, a participação de todos os amigos que aqui estamos e presentes. Como sabem, eu sou a tia da noiva. Adoro muito os meus sobrinhos. Eles vivem aqui na Borralha. São todos muito queridos. Este casamento, para mim, foi uma alegria. Isto está tudo muito bonito. Está a correr tudo muito bem. Há muita comida e bebida. Há que aproveitar hoje, que amanhã não há nada. Por isso, um grande abraço para os noivos. Principalmente para a minha sobrinha e para a família. Um beijo. Estou muito feliz por eles. Muito. E só desejo felicidades. É, do fundo do coração. As pessoas conhecem-me. Quando eu era pequenina, vinha para cá muita vez. As pessoas conhecem-me e pronto. Fico feliz de as ver de novo, não é? Passando tanto tempo. Uma história. A casa dos meus antigos avós, ali ao pé das minas. Tinha um rezinho. Eu ia para o rio. Sempre vinha aqui. Vinha sempre para o rio nadar. Gostava muito. São recordações que tenho. Que guardo dentro de mim. É sempre um prazer enorme. Estamos a falar de dois amigos de infância. Estamos a falar de um amigo com quem eu cresci. Com quem andei na escola. Uma pessoa que eu adoro. Que é adorada na terra. É alguém especial. Realmente, o Miguel é uma pessoa especial. É um prazer enorme estar aqui hoje. O enforcamante do amigo. É, sim senhor. É, mas é um amigo que eu conheci muito pequenito. É. Conhecia mais o pai dele naquele tempo. É. Era o nosso fiscal de armazém e era um tipo porreiro. Estou muito satisfeito porque acabou-se um pesadelo de um lado e ficou maravilhoso do outro. Porque a Manoela é muito minha amiga, muito nossa amiga. É, é, é. Criada com nós aqui na terra. A gente conheceu o pai e a mãe desde o princípio até... Eu era um grande amigo do pai dela. Claro, naquele tempo não era assim. Que a gente se preparava. Mas já era muito amigo dele e ele veio. Que horas! Amigos! Saca-lhes o Presidente da Câmara! Viva o Presidente da Câmara! Viva o Presidente da Câmara! Viva o Montalegre! Viva Portugal! Estas festas, isto é uma festa que devia ser feita várias vezes ao ano. Infelizmente, uma vez é certo sempre. A Associação das Minas da Borralha junta aqui os amigos. Mas isto devia ser várias vezes. O que não é possível. A gente não vive cá muita gente. Só numa altura do verão, julho e agosto é que se pode realizar alguma coisa. Pode ser um ponto de encontro. Isto tem condições para tudo. Basta as pessoas terem vontade de participar e fazer alguma coisa pela terra. Isto é uma iniciativa muito boa. Estou sempre contente de ver que a Borralha está a renascer. Não para o serviço, não para o trabalho. Mas pelo menos pela memória. E ver esta casa renovada, ver certas instalações renovadas ou em curso de renovação. É muito agradável. É muito gratificante e tenho uma honra muito grande em fazer um casamento. Mas casou sim. Passado muitos anos aqui neste local, nesta casa. Mas casou sim. Foi uma casa que... Isto é um local carregado história. Carregado história, exatamente. A festa tem que animar mais um pouco. Que para já está muito adormecida. Era preciso mais pedalada. Até a meia noite ainda temos tempo. Rafa. Isso é um local carregado. A festa tem que dar calor. Mais um local carregado. A festa tem que pagar uma grande empolgação. É muito feliz! Onde as pessoas terem a passar? Não? É muito legal. No dia 13 de agosto de 2016, numa casa, cita na rua do escritório, lugar da borralha, preguesia de sal, conselho de matéria.